Música 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 Acham os ficharhos? Nem acham os ficharhos não? Achei que tinha tudo aqui Tem jeito demais Achei que tinha tudo aqui Vocês tem que comprar o principal Vocês tem que comprar o principal Vocês tem que comprar o principal Que cabana desse aqui Gostou da bomba? Essa cabana é Olha esse aqui Aquele outro é muito fraco Deixa eu levar um aqui Pra fazer natação Tem lugar prato Que legal Olha aqui Aquela de folha branca Olha que folha branca Olha que folha branca Acheitadinho É porinho Porinho É porinho Nossa, tá com todo bloco De novo, tá com todo reciclo Porque tá na compra R$2,95 Tá com todo bloco Achei que tem caneta de raiz Achei que tem caneta de raiz Ela já tem Borracha Pode pegar no bloco Não, pra ver É porinho 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 É Can … É weil É porinho E aí, ó. Aqui, a gente vai somenteando isso aqui. Vamos querer meter essa parte aqui. E aí, então. Vamos levar isso. É a parte assim, né? A letra. Gente, o que você tem que andar? Eu não estou acompanhando vocês, Celso. Você tem que não ir, meu amor. É tudo bem. É o mesmo. É o mesmo, é o mesmo. É o mesmo, é o mesmo. 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 É o mesmo.